Olá pessoal, estamos aqui com mais uma Dica C-Task. Hoje falaremos um pouco sobre a parte de compras online, que ela traz algumas facilidades para você, mas tem que tomar alguns cuidados para não levar algum prejuízo. Então vamos lá! Então a seguir alguns motivos que podem fazer você comprar, fazer uma compra numa loja online. Uma maior facilidade em encontrar um produto e com preços mais acessíveis, então devido ao fato de haver mais lojas fica mais fácil de você comprar e achar o produto que você necessita. Uma maior comodidade, então você não precisa sair de casa, não precisa enfrentar filas, e uma maior disponibilidade de horários. Você não precisa estar em horário comercial, por exemplo, em uma loja, você pode estar comprando 24 horas. Então do horário que você tiver em casa disponível, você pode estar fazendo uma compra. Então agora vamos fazer uma compra aqui de um Playstation 4. Você pode estar buscando aqui no próprio Google Shopping, ele vai trazer vários resultados da internet para você. Ele vai trazer a loja onde ele vai estar encontrando esse produto. Então no caso aqui, o valor do produto, a loja.frio, Americanas, por exemplo, certo? E ainda tem a busca com o filtro aqui do lado esquerdo que você pode estar usando, tá? Então valores até 1.500, de 1.500 a 3.000, pode estar selecionando o filtro e escolhendo o produto de onde você vai comprar, da loja que você deseja comprar. Então eu vou escolher aqui esse produto aqui da Americanas mesmo. Vou clicar aqui no link para ele acessar a loja. Aqui no caso vai aparecer o site que eu vou estar acessando, americanas.com.br, o produto, o código do produto. E qualquer compra que você vai realizar, você vai precisar de um cadastro na loja online. Então nesse caso aqui, para fazer uma compra aqui na Americanas, você também precisa de um cadastro. Então você vai digitar o teu endereço do e-mail e a senha que você vai criar o teu cadastro. Se você não tiver um cadastro ainda nessa loja aqui, você tem a opção de estar criando um cadastro aqui embaixo. Então ele vai pedir o e-mail, a senha, o CPF que vai sair na nota ou no boleto que você vai estar comprando, nome e sobrenome, a data de nascimento, seu sexo e o telefone. Pode desativar as duas opções para você não receber e-mail de anúncios também nesse e-mail seu. Assim que você criar a conta, você já pode estar realizando a compra do seu produto. Então eu vou digitar meus dados aqui e criar uma conta. Assim que você criar a sua conta aqui no site da Americanas, você já pode estar efetuando a compra. Abaixo, sempre embaixo de cada produto que você deseja comprar, ele tem as informações do produto, a ficha técnica. Então uma coisa que você tem que cuidar quando você vai comprar algum produto eletrônico é a voltagem dele. Nesse caso aqui o produto é bivolt. Então tanto faz, vai ser 220 ou 110. Aqui embaixo você deve observar as avaliações do produto. Esse produto tem 13 avaliações aqui no site da Americana, todas com 5 estrelas, certo? Então você consegue analisar todas as avaliações do produto aqui, observar cada cliente que comprou, o nome do cliente e a avaliação que ele fez do produto, certo? E aqui em cima então tem o botão de comprar, que a gente vai utilizar para estar efetuando a compra desse produto aqui. Então nessa etapa você pode escolher se você deseja mais um ano de garantia ou mais dois anos de garantia. Isso sempre vai aparecer quando você comprar um produto eletrônico em alguma dessas lojas. Vou deixar marcado nessa opção sem garantia estendida e vou dar um continuar. Essa próxima etapa vai mostrar a tua cesta de compras, certo? Então esses são os produtos que você tem agora na tua cesta de compras, ó. Sem garantia estendida. Aqui a quantidade de produtos, se você deseja comprar somente um. Nessa etapa você pode estar escolhendo outros produtos para estar comprando junto na mesma compra. Então eu posso pesquisar aqui por uma televisão, 50 polegadas, por exemplo. Então aqui, por exemplo. Samsung Smart TV 50 polegadas. Posso clicar aqui no anúncio. E aqui novamente, embaixo do anúncio do produto, eu tenho a ficha técnica do produto. As configurações, a TV, todos os dados referentes. E as avaliações. Então esse produto tem 4.5 estrelas. 58 pessoas avaliaram esse produto e 95% deles recomendam esse produto. Então é um produto bem bom. Subir aqui. Vou marcar a opção para comprar esse produto também. E após fazer isso, da mesma forma que o outro produto, eu posso marcar se eu quero garantia estendida. Vou dar um Comprir, deixar marcado sem garantia. E agora tem dois produtos aqui na minha cesta de compras, ó. Tem a TV 50 polegadas e tem o Playstation 4. Após essa parte aqui, após eu finalizar a compra, não desejar comprar mais nenhum produto, posso clicar aqui na opção de Continuar. Então nessa etapa ele vai pedir o CPF e o CEP do local onde eu quero que ele entregue o produto. Então eu vou digitar o CPF. E o CEP. Que é o local onde eu vou estar recebendo o produto. Após eu preencher com todo o endereço aqui, posso escolher a opção para entregar nesse endereço. Então o último passo é definir as opções de entrega, o tipo que vai ser a entrega. E a forma de pagamento que eu vou utilizar, nesse caso aqui, nessa compra aqui. Então eu vou marcar a opção para receber até 28 de agosto, pelo preço de R$19,99. E a opção de pagamento eu vou marcar boleto. Clicando aqui em pagar com boleto, você vai estar finalizando a sua compra. Após você preencher com o endereço de entrega e escolher a forma de pagamento, o boleto no caso, você tem a opção para estar imprimindo o boleto, para estar efetuando a compra em si. Caso você não efetue o pagamento do boleto, o seu pedido será cancelado. Então não tem problema caso você feche uma compra e esqueça de pagar o boleto. Ele só vai ser cancelado. E o prazo de entrega, aqueles 28 dias que eu tinha marcado lá, somente vai começar a contar a partir do momento que o boleto for pago. Então nessa hora aqui, eu já teria efetuado a compra da minha TV, 50 polegadas, e do Playstation 4. Então aqui alguns cuidados que devem ser tomados na hora de realizar uma compra online. Escolher lojas confiáveis para a compra. Então você tem que observar qual loja que você vai estar fazendo a compra. Então escolher uma loja maior, mais conhecida, como uma Casas Bahia, uma loja americana, por exemplo. Verificar as avaliações do produto. Então como a gente verificou lá na hora de estar realizando a compra, você deve visualizar se tem várias pessoas que gostaram do produto, se a maioria recomenda o produto também. Tem uma forma de você ver se o produto é bom. E a última é desconfiar de produtos muito baratos. Aqui tem um exemplo de um anúncio no Facebook, um anúncio patrocinado, que aparece geralmente para o pessoal, que o pessoal visualiza as compras daqui. Só que esse anúncio aqui não é do site oficial da Americanas. Então eu vou clicar aqui na opção de comprar agora. E ele vai levar para um anúncio de viewlink.ee. Então nesse caso aqui eu vou clicar aqui na opção de... Clique aqui e garante a sua. Nota que é uma TV 43 polegadas, Samsung, por R$ 589. Mas não é do site da Americanas. Parece todo o site como se fosse da Americanas. Então o pessoal que criou esse site aqui, ele criou como se fosse da Americanas. É quase idêntico ao site que a gente visualizou lá na hora de efetuar a compra. Só que se você observar aqui em cima, o link é paichefeagostechegou.com. Não tem nada a ver com o site da Americanas aqui. Certo? O pessoal só usou, só copiou o site da Americanas para estar, no caso, fazendo a pessoa comprar essa TV aqui. E provavelmente a pessoa que comprar essa TV aqui não vai receber o produto. Certo? Então isso você tem que cuidar bastante na hora de estar efetuando alguma compra. Isso está realmente no site da Americanas e você consegue ver isso através do link aqui de cima. Vou descer até nas avaliações. Ele até tem avaliações aqui, 4.8 estrelas, 25 avaliações. Mas tem vários links que não funcionam aqui nesse site. Então o site foi só copiado de um site da Americanas. Mas esse aqui é um site falso. Outro site que você pode estar utilizando para verificar a reputação das empresas é o site do Reclame Aqui. O site do Reclame Aqui é um site de reclamações contra empresas de compra e venda de produtos ou serviços. E nesse site você pode estar criando reclamações sobre alguma loja online caso você tenha algum problema na sua compra. Você consegue ver também nesse site a quantidade de reclamações resolvidas pela empresa. Então caso você queira buscar alguma empresa, é só selecionar aqui o campo de busca e digitar. Vamos utilizar, por exemplo, a loja da Americanas que a gente fez a compra. Então a Americanas, loja online. Então ele vai acessar a página da Americanas, do site do Reclame Aqui. E ele mostra a nota do site da Americanas, quantas reclamações teve nos últimos 6 meses e as reclamações respondidas. E aqui ele mostra os dados dela, a porcentagem de reclamações respondidas, quantos clientes voltariam a fazer negócio nesse site, o índice de solução dos problemas e a nota do consumidor. Certo? Então essa é uma loja que tem uma boa nota, 8,5 de 10. Mas há lojas, como o site da Wish, por exemplo, que tem uma nota um pouco mais baixa. Então a quantidade de reclamações do site da Wish é 14.000 nos últimos 6 meses e foram respondidas 13.300 reclamações. O índice de solução desse site é 51%, então bem menor do que o site da Americanas. Então usando o site do Reclame Aqui, você consegue estar verificando a reputação de cada site com base na nota que esse site tem. E caso você tenha alguma reclamação sobre uma loja, em questão, que não solucionou um problema seu, você pode estar criando uma reclamação no site do Reclame Aqui através desse botão aqui. Certo? Que a loja mesmo vai ser notificada sobre a reclamação e vai responder você. Então eu mostrei pra vocês que as compras online trazem várias facilidades, porém você tem que tomar alguns cuidados ao evitar alguma compra. Obrigado e até a próxima Dica SETESC. Dica SETESC.